Fala gurizada! Tranquilaço! Estamos aí rodando num dia de semana pelo centro de Big River Temperatura da hora Bom, agora esses dias eu tava lá na garagem na volta da moto me lembrando ainda né cara Como é que eu... de onde vem né Esse meu amor pelas motos né cara Esse hobby que virou né Lembrando da RDZ que foi a moto que eu comecei a... que eu aprendi né na realidade a andar Pô, nunca esqueci cara Lá na ilha, lá onde minha família era de lá Do nada o pai parou a moto e ele na estrada Pô, estrada de areia né Areia solta era cara Pô, eu tinha 12 anos Pô, tô com 38 Tudo isso? Tá louco 96 foi E aí... E aí ele parou a moto com tudo e disse pra mim ir pra frente ali E aí eu fui ali e comecei a pegar os jeitos de embreagem aquela coisa e tal Até eu vou ver agora aqui se... Eu vou botar uma... Uma fotinha da RDZ que eu mandava RDZ2 Era uma... Era uma... Ano 86 Era o ano dela É 86 E... Tá Era massa cara Eu não sabia Eu não sabia frear E o meu freio era Eu deixar a moto se apagar cara Eu soltava o acelerador e ela se apagava E andando só em primeira marcha né Aí eu me lembro direitinho Depois que eu... O dia que eu fiz a primeira marcha Troca de marcha E aí ela... Eu fazia as primeiras e ela não... Não entrava certa marcha né Dava uns... Estrancão pra frente E aí me lembro depois E eu fazia sempre uma análise né Ficava analisando como é que eu tinha andado naquele dia ali E eu só andava lá na ilha Lá nessa areia aí E aí eu me lembro depois que eu fiz a... A primeira marcha e... E entrou certo Falando pro pai Fiz a marcha certo hoje Entrou certinho ali E aí... Foi... E aí começou né Ah muito legal cara E a... E a... E nisso aí depois ele... Tá aproveitando bastante a redesia ali né Andei bastante nela e depois... Ele pegou uma... Uma... Uma CB 400 cara Ano 83 Linda linda Pretona Com os detalhes cinza Vou botar uma fotinha dela aqui em cima também Ah... Top demais aquela moto ali cara Ah... Eu me lembro que ele botou... Ela era dois escapes né E ele pegou e botou... Botou um coiote só Pô... Ficou um baita de um ronco cara Ficou muito da hora aí Eu me lembro que ele me ligou lá do serviço dele Pra mostrar o ronco no telefone Pô... Isso aí... Sei lá que ano era isso cara Devia ser... 99... 98... Por aí... Em seguida assim... É... Eu tinha 14 anos quando eu andava nela Bah... Aquela moto ali era demais cara E a CB 400 ela tem um... Um ronco peculiar né De longe tu escuta... Tu sabe que é uma CB 400 Uma bicilíndrica top cara E... Eu me lembro até um dia lá na ilha lá Tava eu e meu primo... Andando nela E aí eu vinha vindo na estrada E saiu um cara que tava meio... Mamado na rua ali no... No bar lá... Com um taco de sinuca na mão O cara... Achei que vinha vindo um trem Dali o cara... Porra... Tris exagerado né... Tu tá louca... Aquela moto era top... Top demais... Bah... E aí depois dali só foi né cara... Andei... Andei bastante na... Quando ele ia pra lá... Andava direto na... Na CB 400... Eu comecei a andar na cidade... E aí foi né... Minha mãe que conta... Quando eu tava grávida... Me esperando... Que ela ficava limpando a... As rodas de uma moto que ele tinha... Uma... Uma Honda ML... Acho que era... Ficava limpando as rodas da moto... Pô... Olha o cara fazer... Comigo na barriga... E ficava limpando as rodas da moto... Acho que foi aí que começou... Eu acho... O bagulho já veio dali eu acho... O gosto pela moto... Mas... Pô... Só tenho a agradecer... Por ter entrado nesse mundo das motos aqui cara... O que já proporcionou de alegria... Tá... Em todas as motos que eu tive... Foram boas... E aí depois... Depois da 03... Que eu comecei a... A rodar mais assim... Pra... Mais sair do centro urbano né... Rodar na... Fora da cidade assim... Pô... Aí eu... Fiz umas amizades... O cara sempre tá fazendo amizade né... Tem gente que eu converso aí... De... Camarada lá o Lucas... Lá de Ribeirão Preto... Faz mais de 5 anos que eu falo... Que o cara considera ele um amigo... Né... Só que não conheço ele... Tem Kaique lá de São Paulo também... Que é um amigo meu... Conheceu através das motos... Canais de Youtube... Sabe... Tem o... O Ricardo... Agora aí também... No canal aí... Que... É lá do Norte... Então... Vá... E aí vai né... Os grupos de WhatsApp ali... O cara tá sempre conversando com o outro... Tem um... O pessoal do estado aqui que tu conversa... Agora recentemente também... Tenho falado com o Fábio... Que é lá de cima do estado... Comprou uma... Comprou uma... Uma CB igual a essa minha... E o cara tava trocando uma ideia... Esse aí é o legal da moto cara... Sabe... E fora o pessoal daqui né... O pessoal aqui da cidade mesmo... De Rio Grande aí... Os gurias ali dos cavaleiros... O... Camarada lá... Pessoal do... Rota da Cruz... Misael... Éder... Fernando... E por aí vai... Tudo graças a moto né... Quantos lugares a gente conheceu através da moto... Sempre que dá a gente roda né... Infelizmente não é sempre que eu consigo né... Mas quando dá a gente tá rodando... É bom cara... É bom... O dia que eu tiver um filho eu vou... Tentar passar isso pra ele ou ela... O gosto pela moto aí vai... Dele ou dela... Da sequência a isso né... Esse mundo do motociclismo aí... Que é... É fora de sério cara... Só quem vive... E pega o gosto vê como é... É diferente de qualquer outra coisa cara... É muito satisfatório cara... É muito prazeroso viver esse mundo das motos... Sempre tem... Tu para de conversar com o cara... Sempre tem assunto cara... Sempre tem um assunto... Uma coisa pra falar... Trocar uma ideia... Uma experiência... É muito massa cara... Mas é isso gurizada... Acho que o vídeo já tá... Já tá extenso... Vou me alongar mais... Valeu e abração aí... Pra todo mundo... Fica com Deus... Já era... Valeu... Valeu...